Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas e diante disso a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Vamos então agora ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago, que tem outras informações pra gente. Olá Alessandra, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia, é isso mesmo. A taxa de mortalidade pelo novo coronavírus é de cerca de 2%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na China, onde estão concentrados 96% dos casos, a taxa é ainda menor, 1%, já que as pessoas começam a desenvolver anticorpos contra a doença. Os grupos de maior risco são adultos, com 60 anos ou mais, gestantes e crianças menores de 2 anos. Até agora, nenhuma criança na faixa entre 0 e 9 anos morreu vítima do novo coronavírus. Segundo a OMS, a probabilidade de contaminação por meio de mercadorias comerciais é pequena. Isso porque o vírus é pouco resistente no ambiente e a diferentes condições de temperatura. Por ser pouco resistente, o novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza, como o álcool a 70% e a combinação de água e sabão. Rússia, China e Estados Unidos já pesquisam uma vacina e a China espera ter a epidemia sob controle no fim de abril. Carla. Obrigada, Alessandra, pela sua participação.